Eu quero apenas começar a dizer que em condições normais de temperatura e pressão, já é grande o preconceito em relação ao tema LGBT. O preconceito já é grande em condições normais de temperatura e pressão. Quando a crise do capitalismo agrava, as coisas pioram ainda mais. O que tem a ver o capitalismo com o agravamento do preconceito? Tudo a ver. O capitalismo é um sistema que prega a individualidade, cada um por si, o lucro é o pressuposto de cada um. Então, ao invés da solidariedade, ao invés da convivência das pessoas, das diferenças, ao invés de celebrar a unidade da humanidade em torno de temas que são para todos prazerosos, que são temas que devem unificar a sociedade, o capitalismo apregou o individualismo, cada um por si. Então, quando o capitalismo entra em crise, as coisas pioram ainda mais, porque vira a lei da selva. E quando você disputa, geralmente quer colocar a culpa em outro da disputa que está acontecendo. Então, você vê a intolerância aumentar na sociedade. Fruto muito da existência do capitalismo. É claro que não é só, mas quando ele está em crise, piora as coisas. Então, você vê nos Estados Unidos, o deputado citou muito bem, o Trump ganha a eleição e ganha estimulando o preconceito contra vários setores da sociedade, no caso lá, particularmente contra os latino-americanos, que seriam os culpados de tirar emprego dos norte-americanos, como se a culpa não fosse da crise do capitalismo. E aí, dos negros, evidente, também dos homossexuais. Então, a crise, ela vai ampliando os preconceitos e as disputas. Na Europa, a mesma coisa. E aí, o preconceito contra os árabes, contra os negros que vêm da África e assim por diante. E, neste caso, o povo LGBT sofre horrores com o aumento destes preconceitos. E quem ainda acumula é negro e LGBT sofre duplamente. E, assim, nós vamos vendo, nestas condições de crise do capitalismo, se ampliar ainda mais os preconceitos. Então, nós temos que ter políticas públicas, além de um debate público, que possibilite você combater essas ideias que o capitalismo tanto insere no mundo. Eu estive olhando aqui, nós temos pelo menos três datas relativo à questão do combate à LGBTfobia. Um dele, que é 17 de maio, não é isso? Que é o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. O outro, que é no dia 28 de junho, hoje, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBT. E o presidente Lula sancionou também o Dia Internacional de Combate à Homofobia no Brasil, no dia 4 de junho. Foi feito em 2010. Parece que são muitas datas, mas não. É porque o tema, ele é de uma gravidade tal, que é preciso que você faça esses debates e procure demonstrar também, do ponto de vista das ideias, que este preconceito precisa ser combatido. Que as pessoas não podem achar que o preconceito é normal, que é natural. Não é. Natural é a existência de LGBTs, de negros, de brancos. É normal homens, mulheres. É normal a diversidade. Isso é que é o normal. E não o preconceito. Então, esse é um debate que nós precisamos fazer sempre com a nossa sociedade, porque, ao fazer isso, nós estamos também combatendo a ideia do capitalismo, da individualidade. Este tema é contrário a esta hegemonia do capital, porque ela trata também do tema da solidariedade. Por isso, organizar as mulheres, os negros, LGBT, ajuda também na construção de uma sociedade onde você luta pela igualdade, e isso luta também pela igualdade econômica. Esses temas têm a ver com o debate do socialismo que a gente faz. Portanto, são temas muito úteis de serem colocados. Não é possível construir uma sociedade democrática e socialista sem o debate destes temas. Então, vocês estão de parabéns de trazê-los aqui. Eu queria também parabenizar o governador Fernando Pimentel por enviar hoje, através do deputado e secretário Mário Miranda, o projeto de lei que cria o Conselho Estadual de Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais. Esse conselho não será fácil de ser aprovado aqui. Assim como na sociedade, aqui também na Assembleia Legislativa, nós temos visões distintas sobre este tema, e muito distintas. Até hoje nós não conseguimos aprovar aqui, Bia Cerqueira, o projeto de lei que cria o Fórum Plano Estadual de Educação. E não consegue porque exatamente o Plano Estadual de Educação, os educadores, professores, o sindicato, prevaleceu a ideia de que este tema, a nossa ideia de que a escola sem partido é uma bobagem e que é preciso discutir, sim, os temas que são polêmicos dentro das escolas. É preciso combater o preconceito dentro das escolas. É preciso ter partido do ponto de vista de fazer parte, de ter lado no interior da escola. e que estes temas não podem ser tabus, pelo contrário, tem cada vez ser ampliado no seu debate. E, infelizmente, querem retalhar, não permitir que essa discussão seja feita. Então, o plano não é votado aqui. Se colocar em votação, corre-se o risco de ser derrotado o tema por preconceito. Então, ao discutir este tema que o governo agora envia para a Assembleia Legislativa, nós precisamos de parabenizar e nos unificarmos em torno do debate deste projeto de lei. É uma decisão que nós não podemos deixar de fazer, nós não podemos ficar acuados por causa de preconceito. Nós não temos que fazer como eles, incentivando e tendo dentro de nós mesmos o ódio. Não, isso é deles. O ódio, essas coisas, pertencem a eles. Mas também nós não podemos nos acovardar a não fazer o debate, porque os que preconizam o ódio querem nos acuar de fazer o debate. Aí, não. O debate tem de ser feito com razão, com sentimento, com política, com a razão. Mas ele precisa ser feito. O preconceito, repito, não é algo natural, pelo contrário. O preconceito é desumano. Ele não faz parte do conceito de humanidade, onde você trabalha as desigualdades em torno de objetivos comuns na humanidade. Então, eu queria apenas parabenizar e dizer que o motivo da reunião é exatamente esse. E não pôde ser melhor a vinda do projeto de lei do governador Fernando Pimentel, neste momento e neste dia, em que a gente, aqui na Sembédia Lativa, agora, felizmente, pelo menos uma parte ainda ao vivo, nós pudemos encerrar, encerrando a reunião, mas enfatizando que esta homofobia, ou agora, usando o termo mais completo, LGBTfobia, precisa, sim, ser combatido pela sociedade. Em especial, no momento em que se acirram as crises e as contradições. É neste momento que nós temos que travar o debate político com muita coragem, com muita serenidade, travar o debate com razão, com política, sem ódio, mas não fugir ao debate político, porque isso o ser humano não pode perdoar, não pode concordar com preconceitos. Então, parabéns aqui, agradecer ao nosso presidente pela convocação de mais esta reunião. Muito obrigado.